Abertura 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 Obrigado. É o 2017. 2018. O γιατρός έχει πάρει κάτι. É o vlamenoso. 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 Pera um prazer. Ótimo. É a vlamenoso. É o vlamenoso. É o vlamenoso. Obrigado. 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 Amém. 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 O que é isso? O que é isso? A que é isso? Sim, sim. Sim, sim. Não, sim. O que é isso? Não sou eu, não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sei, não sei. Você sabe que você diz? Eu não sou eu. Eu sei que... Eu estou para das crenças... Eu estou para que eu passei para dar um descoberra. Eu estou para que eu passei para o descoberra. Eu bebi o padre do filho, eu estou em casa. Você é você, obviamente. Eu estou para você. Vamos ver. Tchau, tchau, tchau! O París, o París, o París Tchau, tchau. Vre, papadinha, vre, papadinha Vre, papadinha, vre, papadinha Vre, papadinha, vre, papadinha Vre, papadinha, vre, papadinha Uma esmã gás no bocadão, que fica afixê-se no leitão na bocadão e na camada. Música Música Eita Zorikos e bela nis Sto botanico, o pior da is K o bosta me treba, ele me caes Música O que é o que é? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E me perguntou, qual é a tia que eu falo para trás? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O sininho.